Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. IP. Tenho representantes distribuídos por quase todos os biomas brasileiros. Floresta Amazônica, Floresta Atlântica, Cerrado e Pantanal. Por isso, sou conhecido por muitos nomes, de acordo com as cores das minhas flores, que podem ser roxas, rosadas, amarelas, brancas ou verdes. Geralmente, faço parte dos gêneros tabebuia ou androantos. Minha madeira é nobre, por isso fui e sou explorado de maneira muito intensa. Devido à beleza das minhas flores, sou plantado na arborização urbana e no paisagismo. Durante o inverno, algumas das minhas espécies perdem as folhas e florescem abundantemente. Quando estou em grande número, chego a colorir a paisagem. Minhas flores e sementes servem de alimento para insetos e pássaros. No cerrado, estou tão adaptado que sobrevivo a incêndios. Depois de passar pelo fogo, rebroto com novas folhas e flores. Para que eu possa continuar a colorir a paisagem e oferecer alimento à fauna, preciso de sua proteção. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito para poder acomodar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. A CIDADE NO BRASIL